Tiro de Niterói, o que que é isso aqui, gente? Ah, esse eu fui lá falar com ele. Esse eu não lembro dele, não. Ele matava dando uma chupada na turma? Ele matava com meninos pequenos. No início ele tinha uma noite longa com esses meninos, bem longa. Pior viver na mão dele do que morrer na mão dele, entendeu? Morrer já era um alívio. Mas ele é doente mental, tá internado. É vivo até hoje? É vivo, tá internado no Henrique Roxo. em Niterói. Eu fui lá, entrevistei. Tem até um programa na Discovery faz anos já. Pô, tá aqui o vampiro de Niterói. Eu vi você no... Lembrei, eu vi você no... Você participou do documentário da Glória Pérez, não? Sim. Participou? Participou. Esse eu vi inteiro. É, é de Duena. É porque você apareceu também no da Nardone. Sim. Você apareceu no Nardone? E foi baseado no meu livro, que é esse que tá aí, que é o Caso de Família, que são os arquivos. Ah, aí, ok. Tá? Tá. Foi utilizado no doc, foi o Cláudio Manuel. Cláudio Manuel que teve aqui. A pessoa encabeçou, ele é incrível. A Carol é uma pessoa maravilhosa, né? Ah, ela é. Ela é demais, pô. Ela veio aqui. Ah, ela veio? Veio. Legal. Que legal que ela é. Ela é muito... A Carol é uma ideia de saber. Ah, ela... Que mima legal. E eu vou te falar, eu fiquei muito feliz de ver que a Carol conseguiu prosseguir. Exatamente. Porque assim, uma coisa dessa, cara, eu conheço um monte de gente, a mesma coisa que desastre de avião. Tem gente que para naquele momento. Mas é muito difícil, né? Não, não tô falando que é fácil. Eu sei, eu sei, eu te entendo. Por isso eu fiquei tão feliz de ver essa menina, porque ela foi a camiseta do Brasil, né? Todo mundo tinha tudo estampado. A filha dela. Não é o símbolo de nada, não. Olha o que eu falei, que tem minhas anotações. É. Mas há esse crime. Esse crime... Qual que foi a maior prova ali do Nardone? A prova maior? Pra mim, a maior prova... Camisa, o quê? Não. Na hora da queda, que o vizinho tá ligando 190, uma menina caiu, uma criança caiu, é a hora que o casal... Então, há prova que condena os Nardone não inocentes divulgarem. Vou te explicar. Vamos lá. Olha só uma correlação entre as duas casas. Ah, que legal. No caso do Nardone, na hora que a menina cai, nesse minuto, dentro desse minuto que a menina cai, cai, bate no chão, o vizinho... Olha lá. Liga pra polícia. Por ter chama, né? Dentro desse minuto, o casal está em casa, de onde ela caiu, ligando para os pais. Pai dele e pai dela. Se eles estão no apartamento, na hora que ela cai, pode escolher. Ou foram eles, ou eles viram quem foi. Sim. Não tem outra. Estão lá dentro, no fixo, no telefone fixo. Não no celular. Ah, eles estão no fixo. Estão no fixo. Estão dentro de casa, ligando para o telefone. Dentro de casa, a menina cai. Ou foram eles, ou foi alguém. Ou foi alguém. Mas aí eles viram. Teriam que... Se eles estão nos dois, né? Não é vir batendo a porta lá no corredor, subindo. Não. É porque estamos no minuto. Se eles estão ligando do fixo, cai. O Gil Gai, em contrapartida, na hora do crime, ele está em outro lugar, no telefone fixo, com uma amiga, com uma testemunha que está limpando a faxineira, que está limpando a sala dele, junto. Não absorve ele. Por que não? Porque é mais difícil não sentar do que condenar. Que situação, bicho. E a mesma situação, você concorda? Mas nos Estados Unidos ele está solto. Com uma prova dessa. Nos Estados Unidos o processo dele estaria anulado. Anulado. Porque a porta que ele chuta, em tese, a porta do chute lá, essa porta desapareceu. Não existe. A defesa pediu, a porta sumiu. Que era a única prova e não tem mais. Então nos Estados Unidos já teria encerrado aí. Acabou. Acabou o caso. Acabou o caso. Acabou o caso. Eu não sabia. Eu fui ver um documentário do O.J. Simpson. E, pô, ele foi inocentado. Eu falei, caramba, tinha prova pra cacete. DNA o cacete. Pô, eu falei, como é que... A defesa provou que a coleta do DNA foi feita do jeito errado. Contaminou. Sinto muito. E aí, sinto muito. Faça certo. Exatamente. Acabou. E temos mais o que discutir aqui. E se a luva não serviu... Ah, essa luva. Eu falei, caramba, foi por causa disso. Não, não serviu. Porque eu falei, pô, por que você... Não, e teve a coisa da luva também. Isso, exatamente. Não serviu a luva, então não é dele. Pronto, acabou. É, mas assim, juntando a tecnologia, o quanto ela ajuda e ela pode atrapalhar, é o novo tribunal que surgiu, né? Então, mas é assim... Que é o tribunal da internet. Sim, mas é sem prova nenhuma. Tribunal da internet, isso é foda. Isso é sem prova nenhuma. Mas ele mexe muito na parada, ou não? Cara, não serve no julgamento. Interfere na pressão, tipo... Mas isso sempre vai acontecer. Não existe um lugar só na ficção que pode existir. Por exemplo, você acha que o caso Nardone não ia ter opinião formada? Só em Marte. Onde o júri que não tivesse influência da mídia, ou do Julgai, ou da Richthofen. Claro que tem. Noves fora, o jurado também sabe disso. Claro. Mas são sete pessoas ali que não são burras. Elas sabem que elas têm essa consciência, né? Mas elas estão ouvindo coisas que todo mundo aqui fora não tá ouvindo. A gente espera que sejam pessoas de bem, que não tem sangue no olho, ou vice-versa. Que não... Ah, Deus perdoa, também perdoa qualquer um que vier aqui. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos lá. Eu confio nos sete caras que estão lá. Então, eu acho importante. Agora, internet, cara. Eu vejo muita gente falando muita bobagem. Sem prova nenhuma, sem nada, sem conhecimento. Sabe? Então, é assustador como... Não, mas ali é opinião. Mas ali é opinião. Mas aí, às vezes, parte por linchamento, né? Você tem pessoas que se matam. Sim, sim. Ah, isso aí é bizarro. Então. Isso é bizarro. Pessoas que não aguentam o trânsito. É uma coisa que a sociedade vai ter que saber o que fazer pra lidar com esse tipo de coisa. Então, e a gente também se fortalecer, não dar talvez tanta relevância. Eu concordo aí. É, porque você tem que também pensar, meu, uma vez eu tava sendo muito agredida e a Glória Pérez me falou uma coisa que eu nunca esqueci, um conselho de ouro. Eu tava, ah, mas eu não sou assim, eu não fiz isso, eu não falei aqui. Falou, ó, vou te dar um conselho. Nunca defenda a personagem que fazem de você. É você. Não. As pessoas pensam o que elas quiserem. Sim. Perfeito. E você vai defender, quem é que você tá defendendo? Nem é você. Virou uma loucura. Virou uma coisa que a pessoa construiu. E ela tá falando. Não é que você falou nem você, cara. Não é nem você. É verdade. É o quadro pra caramba. É isso aí. Você tem razão. Bela conselho. Bela conselho. Agora, você tem que se fortalecer pra você não balançar. Porque assim, o que estão falando de mim não é de mim também. Eu tenho que entender isso pra dentro. Não é de mim. É da pessoa que eles acham que eu sou. Sim. Não, exatamente não sou. É. Então, também não sou. Sei lá o que você me desenha. Lá na sua casa, com os recortes que você vê. Você não tem... Informações que vem, não sabemos da onde. Um momento que pega. É. Seu, que você tava naquele pior dia da sua vida e ninguém sabia. Eu tenho uma história com o Edu, que o dia que eu fui entrevistar, ele veio fazer uma entrevista com o grupo dele de escola, de universidade. Ele veio... Depois ele veio trabalhar comigo anos depois, mas ele veio falar do Maníaco do Parque. Tá. E eu tinha marcado com esse grupo de atender. Eu sempre atendo. Grupo de estudante e tal, pra ajudar eles no trabalho. E com antecedência, tudo. Tudo certinho, tudo organizadinho. Na terça, eu tive uma briga com o meu ex-marido. Um negócio, assim, de... Coisa braba. Horrível, coisa braba. Eu nem dormi de noite. A única coisa que eu queria era acordar e ligar pra eles e falar... Não vem, né? Tocou, né? Desse tamanho, não tenho condição. Mas, pô, cara, os garotos... Não tem nada a ver com a história, né? Não tem nada a ver com isso. Pois o meu melhor. Mas eu tava tão doida. Imagina. E eu... Assim que eu conversei com eles. Nossa. Nossa. Eu sou uma fria. Uma cara virada. Mulher... Nossa, que antipática. Depois, anos depois, ele foi saber que só era um dos piores dias. Eu tava no máximo, no meu máximo esforço. E a pessoa não sabe. Ela pega aquele recorte. Ah, ela é metida. Ela é um médico. Nosso rei. E aí... E aí...